Está a primeira pesquisa aí, primeira imagem, evangélicos sem igreja. Os pesquisadores detectaram uma nova categoria, a dos evangélicos não praticantes. Em um intervalo de seis anos, quatro milhões de evangélicos deixaram de ter vínculos com igrejas. Bom, primeiro vamos, depois da gente ver as outras, nós vamos ter mais telas, mas vamos primeiro discutir isso aqui. Ali já aponta um conceito de evangélico não praticante, evangélico sem vínculo com a igreja. Eu vou tomar emprestado do grande Galvão Bueno a pergunta, pode isso, Arnaldo? Pode isso? Como é que é isso, cara? Evangélico não praticante? Na verdade não pode, né? O termo é emprestado do que se diz assim, o católico não praticante, que era algo que realmente se costumava dizer muito, ah, eu sou católico, mas não foi muito. No meio do evangélico, eles usaram, importaram um termo que já existia e talvez as pessoas, elas foram induzidas a responder isso, né? Tipo assim, olha, você vai a alguma igreja, quando é que foi a última vez? Então não é que a pessoa, ela se autodenomina evangélico praticante. Dificilmente alguém, evangélico não praticante, dificilmente alguém respondeu isso. Eu acho que a pessoa pode ter respondido assim, olha, tem seis meses que eu não vou na igreja, tem um ano que eu não vou na igreja. Mas dificilmente. Eu já conheci católicos que dizem, ah, eu sou católico não praticante. Mas um evangélico, mesmo quando ele não vai na igreja, você está conversando, outro dia eu encontrei com um rapaz lá no filo do restaurante, conversando, ele, ah, sou filho de pastor, eu e você? Ele, ah, rapaz, eu estou afastado. Ele não responde que ele não é praticante, ele responde que ele está afastado, ou que ele não está aí na igreja, ou que está meio complicado esses dias, ele não se autodenomina dessa forma. Não praticante. Pastor, mas essa questão do não praticante identificado pela pesquisa, talvez seja muito, porque a igreja cresceu quantitativamente muito nos últimos anos, né? Verdade. Culpa, estou brincando aqui, tá? Culpa da Assembleia de Deus também, porque a Assembleia de Deus, graças a Deus, cresceu bastante. Cresceu muito, né? Você tem a Assembleia de Deus no Brasil inteiro, e a brincadeira que eu estou fazendo, culpa, né? Porque na realidade, graças a Deus, pelas Assembleias de Deus. Mas quando o número de evangélicos cresce muito, e não só pela Assembleia, a gente sabe das igrejas, por exemplo, neopentecostais, que aí eu tenho minhas críticas, não tenho a Assembleia, mas as neopentecostais... Mas a Assembleia de Deus não faz parte do movimento neopentecostal. Pois é, o que você está dizendo? Se misturar a Assembleia de Deus, ela vai fazer parte do movimento ali pós-carismático, mas é diferente. É o pentecostalismo chamado histórico, né? É o pentecostalismo histórico, né? O neopentecostal vai incluir um pouco mais esse... Agora, esse boom que deu, eu acho, né, pastor, que foi com a mídia aí, e essas novas igrejas, a partir da década de 70, 80, com os da mídia, né? Talvez por isso que tenha tanta gente que fala que é evangélico, mas não é muito, né? É verdade. Eu creio que é quase impossível, desde que tange, principalmente que tange a temática que nós estamos tratando, evangélicos, só essa palavra evangélico, seria impossível uma pessoa ser evangélica sem praticar. Porque o evangelho, se nós pegarmos só os quatro evangelhos que, para nós, é o nosso manual de regra, de prática e de fé, automaticamente seria impossível não praticar. O evangelho em si já diz, você é praticante. Agora, tem uma questão que é interessante. Você é filho de pastor, Hermes? Não, não. Você é filho de pastor? Também não. Eu também não sou. Mas meus filhos são filhos de pastor. Meus filhos também. Então, eu acho que essa questão da segunda geração, terceira geração, ela é talvez uma das razões desses evangélicos não praticantes, não é não? Porque, por exemplo, eu estava compartilhando hoje, até com a Selma, se a Selma está assistindo o programa lá do nosso camarim, a Selma é a nossa maquiadora aqui, eu estava falando, Selma, eu sou de uma geração assim, eu nasci de novo... Eu nasci de novo aos 18 anos, eu larguei o mundo, eu falei, eu não quero mais nada com isso. Eu quero uma vida com Cristo. Agora, a segunda geração, os meus filhos, os meus netos, graças a Deus, eles não tiveram as mesmas experiências com o mundo que eu tive. E, às vezes, até é mais difícil identificar um novo nascimento, né? Acho que aí vai uma mudança da postura da igreja também. A igreja, ela talvez era bastante legalista, viu que estava sendo muito legalista, muito rígida, e foi para o outro extremo, foi para o extremo da negligência, onde ser evangélico pode ser qualquer coisa. Beleza, pegando essa vibe aí, a gente vai ter o crescimento de igrejas, igrejas que, na verdade, são contestadas, a maioria de alguns teólogos, eles até contestam se algumas, eu não quero citar algumas marcas aí, mas são realmente marcas, né, que não são consideradas evangélicas, não estão sob os pilares evangélicos. Tem desvios de fé, desvio de mediação, mediação não é Cristo, é um copo de água, é uma rosa, é isso. Se fala o nome da denominação, o pessoal já sabe. Não precisa, o pessoal já sabe. Mas aí o pessoal, o que acontece? Essas pessoas, elas não estão sendo inseridas no evangelho de verdade. Só que o que acontece? Existe uma mudança de cultura também, que dizer que não é católico não é mais vergonhoso. E dizer que é evangélico não é mais complicado. Diferencial. Antigamente dizer que é evangélico poderia ser vergonhoso, hoje em dia não. Então, mudou isso, ah, eu sou evangélico, mas se você não pratica, na verdade, você não é. Você sabe em quanto começou o negócio de termo evangélico? Porque eu gostei de ter a Cristo, final da década de 70, 80, era crente. Sim. Naquela época, será que foi o que? A partir da década de 90? Isso? Vocês sabem? Não, né? Não, não. Não, enquanto isso não pesquisei. Mas uma coisa que me chama atenção, tem 10 anos essa pesquisa que foi posta, né? Isto é, mostrando que foi um tempo de período de 10 anos, uma década. Mas se nós formos observarmos, depois de 2 mil anos, concluímos 2 mil anos, a igreja mudou totalmente. Aí é onde entrou os neopentecostais, onde eu coloquei que a Assembleia de Deus não faz parte do tal. Por quê? Até em 2000, foi pregado em muitos públicos que 2000 chegaria e não passaria, nós ardamos. E colocaram isso como até uma teologia, vamos dizer assim, uma parte da Bíblia. Apocalíptica, uma doutrina bíblica. E chegou os 2 mil anos, não veio. Aliás, eu estava, uma passagem de ano dentro da igreja, a igreja não coube. Lotou. Lotou. Mas quando chegou janeiro, a igreja sumiu. Aí entrou essas novas ideologias, né? Essas teologias neopentecostais, para o quê? Como fazer para atrair o povo novamente? Então, eu vejo que é mais um período mais de alta ajuda, no lugar da verdadeira doutrina bíblica. O conteúdo da pregação, né, pastor? Justamente. A essência do que é o verdadeiro evangelho mudou. Porque é mais fácil eu ir para uma igreja que vai satisfazer o meu ego. E também tem o negócio de pagar o preço, sabe? Eu acho, e o pastor, a primeira vez que está vindo aqui, é que é bate-papo mesmo, pastor. Eu não fico entrevistando vocês, não. Eu dou minhas opiniões também, que é o meu espetáculo. Porque é uma coisa que me incomoda também. Não tenho que pagar o preço para seguir a Cristo? Assim, hoje em dia, se mudou o evangelho, né? Totalmente. Porque quando Jesus, desde o início, quando Jesus falou, olha, você vai ter que pagar um preço, vai ter que se negar, tomar a cruz e me seguir. Esse evangelho que durou muitos milhares, ou dois mil anos, né? A partir desse momento aí, começou agora o seguinte, a igreja largou a porta, né? A igreja virou entretenimento, né? E vão atrair, autoajuda, com facilitação do discurso. O que a gente percebe com esse tipo de diálogo que se tem com esses membros, é que atrai as pessoas com maior facilidade, mas não consegue prender elas. No sentido positivo, né? No sentido positivo, né? Mas prender elas ao verdadeiro evangelho. Na consolidação efetiva, né? Porque quando a pessoa, ela vem e existe uma mensagem de arrependimento, de corresponsabilidade, ou seja, não é só Cristo que bate a porta e ceia com você. Eu estou a porta e bato, quem abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sim. Então, esqueceu-se muito desse negócio do ele comigo. A mutualidade. É, não tem essa cooperação, né? Então, quando essa pessoa não se sente corresponsável, aí ela vai, experimenta, quando para de servir aos seus próprios interesses, quando não é mais abençoador, quando não é mais poderoso, essa pessoa, ela se afasta dali, ou procura em vários outros lugares, só que chega um momento que acaba se acostumando e desiste-se da fé. Só que já não se identifica mais como católico. Sim. Fica no meio termo. É, aí eu vou me chamar de que? Ah, então eu sou evangélico. Eu passei um tempo lá na igreja evangélica, mas eu não estou praticando mais. Mas eu conheço várias pessoas, dizem ainda que são evangélicos, mas não estão indo. Eu acho que o ponto, o cerne da questão não é ir na igreja ou não. Claro que ir na igreja é fundamental, porque você vai ter ali, coisas só podem ser praticadas dentro da congregação. Mas o ponto é, pessoas que não têm nenhum relacionamento com Deus. Eu conheci pessoas, eu trabalhei na China durante sete anos, eu conheci evangélicos no meio do Tibete, em regiões afastadas, que ele era o único crente daquela vila, não podia congregar, mas era uma pessoa que tinha vida com Deus, temor ao Senhor, respeito à palavra de Deus. Então o ponto principal, o cerne, não é esse. Claro que isso é fundamental, mas não é o cerne. O cerne é o que nós estamos falando aqui, de pessoas que não têm nenhum temor pela palavra de Deus. A luz da Bíblia. Tiago vai ser claro quanto a isso. Ele vai falar assim, olha, se vocês apenas ouvem e não praticam, você vai estar enganando a você mesmo. E quando eu olho para essa geração que o senhor colocou muito bem, da década de 70 para essa de hoje, século XXI, totalmente diferente das nossas raízes, pois eu também nasci num lar cristão e peguei essa raiz, da década de 70, final de 80 para cá, e sei o que é realmente que ele pagaram o preço para ser o verdadeiro cristão, praticante, o compromisso, né? Por amor, não era fácil. E o que acontece? Eu perguntaria para essa geração atual, três perguntas. Você crê em Deus? Aí você pode falar assim, ah, eu creio. Mas eu te digo que isso não é a máxima, porque o diabo crê e estremece. E muitas vezes esses praticantes creem e não estão nem aí. É prova de você estar se chamando ou achado de não praticante. E eu perguntaria, você conhece a Deus? Porque essa falta de conhecer Deus, de ser apresentado a um Deus genuíno, conforme a Bíblia, através do Espírito Santo, é que nos faz viver uma vida sem objetivo. E aí depois eu pergunto, você conhece o poder do seu Deus? Porque o apóstolo Paulo vai dizer, olha, nós sofremos, padecemos, por não conhecer o nosso Deus e o poder do nosso Deus. Eu costumo enfatizar muito que existem dois erros que nós muitas vezes cometemos como pastores, que é tratar, não enfatizar que a fé cristã é um relacionamento. Isso. E não enfatizar que a Bíblia não é simplesmente um manual. Pensemos no manual. Eu tenho um manualzinho lá do Lego. Eu consigo chegar no final daquele manual montando um brinquedinho sem nunca conhecer o fabricante do Lego. É verdade. A Bíblia não é um manual. A Bíblia é a voz de Deus para aquele que tem o Espírito Santo. Aí ela pode se tornar um manual de fé cristã. Se você tiver o Espírito Santo e examinando as escrituras. Se você não tem, não adianta. Então tem muita gente que acha que simplesmente pode pegar a Bíblia e caminhar ali sem relacionamento com Deus e ir ali caminhar. Então, o que o pastor enfatizou muito bem. Se você tem relacionamento com Deus, se você tem o Espírito Santo e examina as escrituras, dificilmente você vai ser uma pessoa não praticante. Agora, isso não está sendo muito pregado nas igrejas, concorda? Porque o conteúdo das mensagens, o que você falou, pastor, autoajuda. Não, por exemplo, o Hermes. Quando ele fala assim, fui para a China há sete anos, as pessoas falam assim, cara, é louco. Sim. Na realidade, devia ser esse o padrão. Paulo vai dizer, o evangelho de Cristo é loucura. É loucura. Hoje já não é mais, é um status. Vira exceção àqueles que querem. Estou falando de China, por quê? Porque a China é um lugar que você foi ralar. Sim, sim. Porque, ou também tem muita gente que quer ser missionário hoje, em lugares que, eu não vou citar países ou cidades, mas que assim, na realidade, você vai para o bem bom. Sim. Você entende? Você vai viver uma vida muito melhor do que a gente. Exato. Exato. Nós temos uma pergunta que vem direto da redação, com a nossa repórter Risa Cássio. Vamos à pergunta da Risa, e depois continuamos aqui respondendo. Olá, Cássio. Boa tarde. Então, o que define um evangélico não praticante? Então, vamos lá. Vamos conceituar assim. Como é que eu sei que o João e a Maria são evangélicos praticantes? Ou como é que eu sei que eles são não praticantes? O Hermes mencionou que a questão da não frequência à igreja, que é apenas um detalhe, né? É um detalhe. É um detalhe importante, não é um detalhe insignificante. É um detalhe importante, porque é a questão de congregar. Se você é crente sozinho, você não é exortado, você não é confrontado, ninguém discorda de você, você não cresce. Você pode até não se desviar, como alguns costumam dizer, mas, no mínimo, você vai ter algum tipo de ractismo aí dentro da sua fé cristã. Só um detalhe. Momento cultura no bate-papo. Ractismo. Gostei. Você vai ter falta de nutrientes importantes, né? Na sua vida cristã. Você vai ter nutrientes importantes, porque, olha só. Fica fraco, né? Exato. Amo não o fraco bom que o Paulo fala lá, quando sou fraco. Não, não. É o fraco ruim. É o não crescer mesmo, né? Esse é o criança em Cristo que o Paulo critica, né? Vocês são carnais. Exato. A possibilidade de você não crescer é muito grande, porque você não exorta, não é exortado, você não ama, não é amado, porque para você amar, você precisa de ter outros, não é verdade? Sim. Não é esse negócio, eu amo a mim mesmo. Eu me amo. Você pode se amar, não é bom, mas... Eu fui questionado, uma certa feita, enquanto essa questão de não praticar, porque minha igreja é X ou Y, ou está falando isso, pregando isso. Eu até deixei lá no YouTube uma resposta, falando se a igreja sua está levando você para o céu ou para o inferno. Por quê? Porque hoje nós temos denominações, Ns, igrejas Ns, denominadas igrejas, e coloquei essa temática. A sua igreja está te levando para o céu ou para o inferno? Uau! E coloquei justamente isso. Coloquei três pontos básicos que Paulo vai trazer para nós. Porque se sua igreja não traz crescimento, porque Paulo vai escrever aos Efésios que o propósito dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é o crescimento da igreja, é o crescimento do corpo de Cristo. A chegarmos à estatura de varões perfeitos. Isso. A maturidade. Não dominar ou arrancar sua lã, sua carne. Não. É o crescimento. Segundo, se sua igreja está substituindo, aí entra, não é o pentecostalismo, substituindo as doutrinas bíblicas básicas, a base do nosso verdadeiro cristianismo, por autoajuda, por prosperidade nisso, questões... Trocando mediadores, né? Com certeza. Pela essência da palavra, você está correndo um grande risco. Eu acho que uma coisa que facilita muito isso é o crescimento das igrejas chamadas episcopais. Não que isso seja um modelo ruim, né? Para mim, a igreja é episcopal, Lagoinha, a Assembleia de Deus também são episcopais. O que é episcopal? Você tem três modelos de liderança. A congregacional decide a congregação toda, a presbiterial, a presbiteria, e as episcopais são os líderes. Ou é, você vai criar um problema para você. Mas aí, o que acontece? Você tem um grande número de igrejas independentes crescendo no modelo episcopal. Você tem igrejas tradicionais, são episcopais, Assembleia de Deus, Batista Nacional, são episcopais. Mas você tem um grande, imenso número de igrejas crescendo no modelo episcopal. Mas as Batistas e a própria Assembleia, na origem, elas são congregacionais. Originalmente, elas são. Originalmente, você tem que criar um problema para você. Na prática, são episcopais. Na prática, mas na prática. Vou pegar na prática aqui. O que acontece? Esse tipo de abuso que o pastor está citando aqui, ele vai crescer, ele vai permear principalmente nas igrejas episcopais, que foram as igrejas que mais cresceram nas últimas décadas. Então, aí, eu queria pegar um outro perfil de pessoas que estão saindo das igrejas. São pessoas que estão sofrendo assédio, abuso, e não estão mais identificando uma igreja, ou não estão querendo mais uma igreja, e acabam se enfraquecendo. E eu não estou defendendo, né? Porque são os maiores prejudicados. Essas ovelhas são as maiores prejudicadas. Sofreram algum tipo de abuso porque esses líderes não têm mais ninguém sobre eles, não têm a congregação sobre eles, e acabam que as pessoas se desviam da fé. Então, o crescimento dessas igrejas, se você pega igrejas como Universal e outras em Mundial, todas elas têm esse modelo de liderança que favorece também esse tipo de coisa. E por que cresce tanto o número de evangélicos não praticantes? Bom, essa pergunta aí parece que a gente começou a responder no primeiro bloco. Você mencionou a questão do abuso, né? É, o abuso religioso é uma das razões da sangria dos chamados desviados. As pessoas, elas... É claro que a gente tem que fazer um diferencial aqui, que tem pessoas que são abusadas, tem pessoas que têm problemas de gestão. Tem pessoas que... Porque o pastor, ele pastoreia ali, mas ele também é um gestor. Ele responde juridicamente, ele responde para o governo, para o resto da congregação. Então, tem gente que não concorda com o modelo de gestão, ah, eu discordo, eu vou sair. Não estou falando dessa pessoa. Estou falando de uma pessoa que efetivamente sofreu algum tipo de abuso, algum tipo de excesso, algum tipo de autoritarismo, como o Pedro vai falar, pastoreando o rebanho de Deus como dominadores dos que vos foram confiados. Nós temos assim, eu conheço muitas pessoas que mudaram, principalmente mudaram de igreja, porque estavam sendo assediados na igreja onde eles estavam. Então, essas pessoas saem. Não é o único grupo. Você tem, como eu falei, pessoas com problemas de gestão. Tem pessoas que foi o primeiro grupo que a gente até abordou aqui, que é essa galerinha que vem para a igreja, mas vem por causa de uma pregação mais conveniente, acaba não permanecendo quando o negócio aperta mais, quando precisa de se envolver um pouco mais. Eu tinha um caso interessante em uma igreja que eu pastoreei. A pessoa estava lá um tempão indo à igreja. A primeira vez que eu fui, cumprimentei, abordei ela ali e quis saber um pouco, mas ela nunca mais voltou. Porque a igreja, muitas vezes, principalmente as igrejas grandes, as pessoas veem como um local onde ela pode ir invisível e sair. É um programa social, é um evento. Então, as pessoas que buscam os eventos, elas naturalmente vão se identificar como evangélicos, mas não são. Você acha que é por aí, pastor? É, um outro ponto, além desse abuso de autoridade, como já foi dito aqui, é a questão, eu entro de novo, na questão teológica. Do que está sendo ensinado, o que está sendo proposto a essas pessoas. Que até uma certa data, nós colocamos aqui, 2000, era ensinado uma teologia. Olha, Jesus vai voltar, você precisa de mudar. Cristianismo não é uma religião, é estilo de vida. Pregava a cruz, né, pastor? Pregava a cruz diária, é todo dia, você aceitar a crista é todo dia, é renúncia, né, para nós alcançarmos. Aqui nós temos uma vida passageira, nós temos o céu, a nova terra. Hoje você não vê pregando mais. Hoje você prega o quê? Olha, vem que eu vou te ensinar o Azteca, e como eu sou coach, eu sei que hoje está se utilizando 90% de coach nas igrejas. É igual a motivacional, né? Motivacional, você me mostra a sua necessidade, eu talvez, eu já até sei a necessidade humanística que todos nós, né, é pertinente a todos nós, e eu chego ali com alguns métodos, algumas técnicas, e falo assim, olha, faça isso que vai dar certo. Aí vai dar com a neurolinguística, né? Isso é interessante, porque a religião, ela vai trabalhar com três pilares fundamentais, né? A culpa, o medo, e isso daí também é uma coisa que o abusador vai usar muito, é a ganância. Claro, claro. Ele usa, ele faz as pessoas se tornarem gananciosas, você pode ver que nesse modelo aí, a maioria desses líderes acabam se enriquecendo também. Sim. Aí que explora, que acaba sugando. As pessoas, elas estão aí, elas estão sendo abusadas, mas elas estão querendo um dia estar nesse lugar, nesse status, e tal, e de repente, hoje eu estou sofrendo, amanhã eu vou estar, a minha vingança tem sabor de mel, ele vai vir como está por cima, e ele vai ter que pedir ajuda a mim. Exato. Outro ponto que eu vejo é a religiosidade. Cristo não veio matar nenhum pecador, pelo contrário. Nós temos exemplos bíblicos, ao invés de matar, ele falou assim, não, vem cá, deixa eu te dar um abraço, é só você não fazer mais. Isso. Me segue aqui, que você vai aprender. Então, essa religiosidade de hoje, do século XXI, também tem matado essas pessoas, que talvez com outros interesses não conseguem sobreviver. É verdade. Então, isso aí também está muito gritante. Agora, é interessante, será que também essa facilitação no acesso, deixa eu tentar explicar, os apelos que são feitos, às vezes eu ouço certos apelos, que eu fico assim, gente, a pessoa foi à frente, por quê? Sim. Porque os grandes avivamentos que nós temos na história da igreja, as pessoas iam chorando, se arrependendo dos seus pecados, e tal. Hoje eu percebo que as pessoas vão chegando para a igreja, é quase que um processo assim, gradativo de crescimento. Sim. Aí sabe, a pessoa, ah, eu tenho tal pecado, tenho tal prática contra a palavra de Deus, não vem, Jesus te aceita. E a pessoa vai, fica uma semana, um mês, dois meses, três anos com aquele pecado, sendo cultivado, e a igreja vai administrando aquilo. Só que essa pessoa não foi tratada efetivamente pelo Espírito, mas ela se acha evangélica. Sim. Quando começa um pastor lá, um líder de célula, uma mensagem, começa a apertar, começa a apertar, a pessoa pula fora. Só que na verdade, ela nunca nasceu de novo. Uma vez eu estava entrevistando um casal, num curso de... Era um curso de noite, me pediram para aconselhar um casal, que estava para casar. Eu ali, eu conversando com eles e tudo mais, eu questionei, quanto tempo vocês estão na fé? Aí a menina falou, o menino falou, eu falei, vocês estão batizados, né? Aí o menino falou, eu não sou batizado. Eu falei, como assim? Vocês vão casar aqui na igreja? É, porque na verdade, assim, nem entendo bem essa questão do batismo, porque para mim o batismo não é a mesma coisa de levantar a mão e ir lá na frente, já não confessei. Eu falei, não, filho. O batismo é um mandamento, e ele tem uma série de coisas. Aí eu comecei a falar com ele sobre o arrependimento, sobre ser um no corpo, sobre o que significa o batismo, e a seriedade disso. Aí ele simplesmente disse assim, eu vou pensar, sobre o assunto. Ou seja, ele já estava ali na igreja há mais de um ano, nunca havia sido confrontado nisso. A igreja, e aí eu questionei o pastor dele, falei assim, mas vocês nunca falaram mais sério sobre ele? Não, aqui a gente não é legalista. Aí eu falei, olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa, legalismo é quando nós colocamos regras acima de pessoas. Negligência é quando eu desprezo regras que protegem pessoas. Então Jesus, ele dá um mandamento, batize, você tem que ser batizado, e você tem que batizar, a igreja tem que batizar. Então não é uma grande sugestão, é uma grande comissão. Então as igrejas, elas estão trocando as bolas, e achando que ser negligente é não ser legalista. E às vezes essa negligência é até estratégia, não se apresenta, sabe, é quase propaganda enganosa, você não apresenta todo o pacote, o que é Cristo, o preço de Cristo, aí as pessoas se achegam, não é que você apresenta todo o contexto, o contexto, a pessoa fala, isso eu não quero não. Mas é aí que você viu o tiro no pé, essa pessoa não vai ficar. Não vai ficar de qualquer forma. Aí vai o não praticante. Aí vale aquelas igrejas que conseguem sugar alguma coisa rápido enquanto esse cara está ali. Aí eu falo, o interesse das igrejas é sério. É onde eu digo, a religiosidade da igreja de Cristo quando ele estava aqui na Terra, a igreja que seguia ele era o quê? Com seus interesses próprios, outros para comer, outros para fugir do mártir, e outras coisas mais. Já existia isso. O dia que ele foi pregar um sermão de verdade, o que seria a prática que o cristianismo era o estilo de vida, começa o capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, o grande sermão da montanha que todos conhecem, ficou só os discípulos. E aí? É verdade. É prova disso. Então eu vejo que esse contexto hoje, se Jesus viesse hoje como homem, novamente, ele ia falar as mesmas coisas. Raças de víboras, sinagogas de Satanás. Por quê? Vocês estão querendo só a lã, só a carne da ovelha. E Jesus fica com ele olhar de amor contínuo, né? Ovelhas sem pastores. Então, infelizmente, nós não podemos negar. Vamos a mais uma imagem dessa reportagem da Istoé, que trouxe essa pesquisa do IBGE, sobre os evangélicos não praticantes. E é uma... é uma... interessante que ela fala aqui, olha só. De 2003 a 2009, que é o período de seis anos da pesquisa, os evangélicos sem vínculo cresceram de 0,7% para 2,9%. Então, crescimento acima de 2% de evangélicos sem vínculo. E a minha pergunta é, sem vínculo com o quê? Não tem vínculo aqui com a igreja local? E está falando que diminuiu o número de evangélicos, que a revista chama de missão, mas que são os evangélicos históricos, né? E ele chama de pentecostais, e aí, pastor, com perdão, viu, porque ele faz uma mistura aqui, a revista faz uma mistura, une a Assembleia de Deus, a IURD, por exemplo, até a Congregação Cristã do Brasil, que não tem nada a ver. Mas a gente até entende, porque muitas vezes, isso é um problema de alguns jornalistas, que começam a escrever sobre um tema e não entendem do tema. Mas aqui está falando o seguinte, há um decréscimo dos católicos, que é a última linha ali, os católicos caíram dos 74% para 68% nesse período, e os evangélicos cresceram, mas cresceram com o crescimento de os não praticantes, quer dizer, então é um pseudo crescimento. Na verdade, até é um crescimento considerável. Se você pensar que talvez nesse modelo aí cresceu o quê? 20%, 30% pelo menos dos evangélicos, você tem 2,9% de não praticantes, até que é uma taxa até menor do que eu imaginava, porque quando você pega qualquer igreja, pega, não sei na igreja, na assembleia, mas quando você pega, assim, fichas de pessoas que aceitaram, levantaram a mão, foram lá na frente, não estão, não se batizaram, é geralmente 3 para 1 de pessoas que não continuaram a jornada. Então, ver 2,9% até que é... Inclusive, tem uma outra tela que a gente comentasse na mesma pesquisa, porque também aparece aqui o número de espíritas kardecistas que cresceu, isso é interessante, os números de 100 religiões também cresceram, e de outras religiões também cresceram. É interessante a questão, por exemplo, de espíritas kardecistas, porque é muito comum no nosso país a gente ter aquela pessoa que fala assim, eu sou católico e sou espírita. E parece que vai começar a acontecer isso. Eu sou evangélico e sou espírita, eu sou evangélico e sou católico, essa mistura do óleo, do água com óleo, né? Se os pastores não confrontam, vai virar um sincretismo. Exatamente, o sincretismo, né? Primeiro se tratando da estatística, quando se trata de estatística, repórter, nós colocamos aqui, eles falam que o nosso país é um conhecido como um país cristão. Isso. Mas dentro desse cristianismo, está lá o espírita, o kardecista ou não, os 100 religiões, os bandistas, né? E, enfim, todas as religiões. Agora, para nós, cristãos, né? Evangélicos, praticantes, vamos assim dizer, não podemos entrar muito bem dentro dessas estatísticas, porque não é muito real. Não falam. Não é? E nós corremos o risco de cairmos na armadilha da mídia, que, como se diz, sempre, sempre não tem quase nada de bom. Quem é pastor não se engana tanto, porque às vezes você tem uma igreja com 300 pessoas, sabe que você pode contar com 10. então você já sabe que... Tem que dar uma peneirada, né? Às vezes o pessoal que está ali na igreja, você já questiona como é esse cristianismo que a pessoa pratica, quando precisa dela, ela some. E não some por uma boa razão. Não é aquele sumir, olha, eu vou ficar com a minha família, eu vou dedicar aos meus filhos. Não, às vezes é sumir para estar... Sim. Foi jogar bola do irmão do culto. Foi jogar bola, alguma coisa. Não que não possa, mas são poucos que você pode realmente contar. É verdade. A Natália está mandando mensagem. Muito obrigado a todos vocês que estão mandando seus whatsapps. E ela traz uma questão interessante aqui, eu queria que vocês comentassem. A Natália está sendo bem firme aqui. Eu acho que o crente que não consegue se fixar numa igreja não tem parte com Cristo. É interessante, é uma posição muito firme da Natália. Agora, é interessante, né? Porque lá em Hebreus que fala, para a gente não deixar de comunicar... É isso que eu ia citar. Eu cito os Hebreus, capítulo 10, e vai deixar isso bem claro quanto à questão de fé, principalmente nos últimos dias, vai assim, olha, guardar isso principalmente nos últimos dias. É. Que não deixe isso de congregar. Por quê? Aí ele vai colocar bem claro o que já foi colocado pelo pastor Herber. Porque lá você vai receber exortação, você vai receber conselho, você vai ter comunhão. E um diamante, eu quero colocar aqui essa fábula, um diamante, ele é lapidado só com outro diamante. Não sei se vocês já viram a fábrica, mas onde eles são lapidados, o processo da lapidação deles e toda a borda ali para colocar a pedra lá dentro e ser lapidada, ela também é feita de diamantes. Isso trazendo para nós, como seres humanos, que somos diamantes, somos mais do que diamantes, porque somos únicos, né? Somos seres únicos e tudo que é único tem valor imenso. E a Bíblia vai tratar disso, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. É justamente isso. Eu só vou me lapidar, moldar em mim o caráter de Cristo quando eu tiver de braço dado, de mão dada com o pastor Hermes. Porque quando eu tiver, deixa bem claro, se eu tiver andando a outro espaço, ele vai me puxar. Ele vai falar assim, olha, não é bom que você faça isso. Se eu continuar, vai chamar mais um. Se eu continuar, vamos levar, vamos tratar. Você acha que então, a gente, porque a gente está completando 500 anos de reforma agora, mesmo que vem em outubro, é 31. Me parece que a igreja evangélica está precisando se repensar mesmo, porque assim como a gente tem um grupo grande de católicos, não praticantes, católicos que a gente chama de nominais, a igreja protestante, que a igreja católica demorou mil anos no mínimo para chegar naquele ponto da reforma. Pensando em Constantino até 1500, mil anos para chegar naquele ponto tem que fazer a reforma. A gente é apressadinho, a gente com menos de 500 anos já está precisando de reforma, porque o bando de crente que tem, que não é crente coisa nenhuma, evangelho que não é evangelho coisa nenhuma, inclusive o Rodrigo Choques, que é lá do Mato Grosso do Sul, de Anastácio, abração ao Rodrigo, ele fala assim, olha, eu acredito que está aumentando, infelizmente, essa quantidade de cristão, é porque eles não têm compromisso, como diz lá em Oséias 4, 6, meu povo perece por falta de conhecimento. No nome de Jesus, a gente querendo despertar que cada um, sem compromisso, vai se levantar, que se levante sem comprometidos com o reino que não marca a nossa geração. Agora, falando na questão de reforma, é importante ressaltar que a reforma de 500 anos atrás, ela foi com base na palavra fiel à palavra. Porque reforma na igreja evangélica é o que não falta. Só que nem toda reforma sai bem. Você pega essas últimas grandes denominações que surgiram aí, na verdade, foi uma reforma para pior. Saiu porque achou-se que ali não estava suprindo e tal. Então, assim, reforma por reforma, divisão por divisão, o que não falta é isso na igreja evangélica. Agora, o que falta é os atuais líderes terem humildade, simplicidade. Eu queria pegar um gancho para falar sobre aquela menina e falar, olha, não tem parte com a igreja de Cristo. Nós temos cuidado também quando nós formos abordar uma pessoa que, às vezes, ela não está indo na igreja, você buscar conhecer a realidade, a história, e instruí-la em amor. Quando você pega Áquila e Priscila, quando eles encontram Apolo já pregando o Evangelho e Apolo não era instruído no caminho do Senhor, eles não chegaram lá com o dedo grande, acusando, não sei o que e tal. Eles chamaram ele, instruíram o amor. Se você encontra uma pessoa que não tem respaldo, respalde, instrua e respalde esta pessoa para que ela continue caminhando. Pode ser que ele não está frequentando igreja nenhuma porque foi muito abusado e ele acha que todo mundo é igual. Você tem que cuidar dele e orientar ele a não desistir de congregar e de ser uma benção. Pastor Hermes, dentro dessa linha aí, a resposta desse rapaz aí que mata o Grosso do Sul, ele vai colocar Oséias 4 e 6. Todos nós citamos. O povo padece, o povo perece porque é falta de conhecimento. mas quando você vai entrar no contexto, você vai ver que não era a culpa do povo, era a culpa dos líderes que eles não estavam transmitindo o conhecimento correto. Isso que a reforma por parte do povo vai ser só mais uma divisão. Justamente. Então eu creio que pode estar acontecendo essas pessoas perdendo esse vínculo justamente por não encontrar a essência do que eles buscam. Porque nós, seres humanos, querendo ou não, está intrínseco em nós, buscaram Deus. Exato. Você pode ir aonde e não tem nem a Coca-Cola ainda ou nem a Assembleia de Deus como se diz, mas você vai chegar lá e você vai encontrar alguém adorando com um altar lá. Então está intrínseco no ser humano. Todos nós queremos. Quem não quer ser santo? Quem não quer ter uma experiência com Deus? Quem não quer conhecer Deus na essência e através da sua vida mudar o mundo? Porque Felipe, um só, mudou a Samaria. Você, eu, podemos mudar o nosso bairro, a nossa cidade. Por que isso não está acontecendo? É justamente onde falta a questão da essência de pegar a pessoa Ah, mas esses crentes estão difíceis demais. Mas onde que Jesus falou para nós buscarmos ovelhas fáceis? Você está até mencionando, pastor, algo que talvez responda a pergunta que vem da redação com a risa. Ouça a pergunta, parece que é por aí. Cássio, o que fazer para deter o crescimento do número de evangélicos não praticantes? Usando a expressão, usando aqui a expressão até do Hermes, para conter a sangria. Conter a sangria. Seria mais ou menos isso, um ensinamento? Eu não acho que é ter novas lideranças, ter novas divisões, uma reforma que traga novas... Isso daí não vai trazer nada positivo. Muitas vezes, o líder parar com aquele pensamento simplista de que Deus está limpando a casa e por isso as pessoas estão saindo e ter um pouco mais de autocrítica e falar assim, tudo bem, essas pessoas vão sofrer as consequências de estar aí lá, mas elas são as maiores prejudicadas. Agora, será que eu estou contribuindo para isso de alguma forma? Será que eu tenho que fazer uma reforma na minha própria teologia, voltar para a Bíblia? Será que eu não tenho que dialogar uma coisa que é muito pesada para o jovem hoje em dia? O jovem, quando ele vai em uma igreja que não dialoga com ele, que não fala com ele, não adianta, ele não permanece. Agora, você pegou um negócio, um gancho que eu acho legal, que dá para 30 programas, mas às vezes também, o pastor corre o risco de... como é que eu posso dizer? tentar manter esse jovem na igreja através de entretenimento e não de palavra. Aí isso que é um perigo, Em vez de entretenimento, vá para o diálogo, vá para o ensino, vá para o cumprimento da grande comissão que você vai conseguir cumprir isso daí. Eu creio na questão da essência, o propósito. É como Rick Hall diz assim, uma vida sem propósito é pior do que a morte. Por quê? Quando você chama a pessoa e mostra para ela o propósito ou a proposta de Cristo, na essência, eu duvido que ela vai largar a mão. Agora, se eu quero só atraí-la por questões, como diz os profetas da época de Oseias, para comer sua carne, a sua lã apenas, com certeza, eu vou ter que arrumar sítio, eu vou ter que arrumar futebol, vou ter que arrumar peteca, vôlei, não sei o quê, até futebol americano para atrair o povo. Mas quando eu mostro a proposta, porque todo ser humano o que ele quer? Viveu a vida com o propósito. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.